Vivemos um mundo onde a glória são os heróis. Praticamente toda a população nasce com uma individualidade, aonde seria o poder dessa pessoa. Eu vou contar pra vocês a minha história de como eu me tornei o herói número 1. E aí, como você tá? Eu tô, acho que eu tô conseguindo pegar isso aqui, essa cadeira. Acho que assim é mais fácil. Vai assim? Eu jogo ela aqui, aí pego de novo, aí jogo. As cadeiras aqui são pesadas, agora eu pego ela e... E aí, conseguiu? Tô conseguindo. Acho que eu tô quase lá, né? Ah, sim, falta bem pouco. Vai, não posso desistir, né? Esse treinamento, esse treinamento que vai fazer eu ganhar, virar super-herói? É isso. Esse treinamento vai te deixar forte pra poder virar um... É, basicamente. Então vai lá. Ah, eu vou... Se eu fosse você, eu continuaria pegando as coisas mais leve. É, eu vou continuar pegando as coisas mais leve aqui. Vou pegar esses... Esses troços aqui. Essa bolinha de saque, meu Deus do céu, é muito pesada. Você quer escrever esse medo? Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum. Caraca. Caraca. Vendo você, eu vejo que eu realmente sou forte. Hum. Ah, mas olha o seu tamanho. Você também é bem mais velho que eu, né? Você é um velho já. Eu sou criança ainda, não. Não criança. É pré-adolescente. Ah. Sabe o que eu te recomendo? Hum. Pega... Você não consegue levar duas dessas cadeiras rosas aqui na sua... Um em cada braço, não? Não. Isso mesmo como dando pesado. Eu achei que era leve. Essa aqui eu consigo, ó. Mas então eu tô falando dessa rosinha aí, meu. É, aqui é roxo, né? Hum. 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 Tá bom? Ai, eu aguardo senta um pouquinho aqui, ó. Aqui sentar o quê? Você tá ficando doidão? Não, eu tô cansado. Ah, aqui, ó. Pode beber água. Volta lá. Ah, tá. Você não tem tempo pra isso, não. Eu já te falei. Você quer... Você não vai ser o escolhido assim. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Ui, meu Deus, é o mate. Você tenta me pegar muito pesado. Ah, isso aqui me ajudou a parar. Tá, eu vou já pegando esses bichos mais leves aqui. Porque eu não vou... Ih, como é que eu vou arrastar esse piano lá pra cima? Ah. Meu Deus. Você amarra e você leva. É, acho que eu tenho que fazer isso. Tem burra. Vou ter que achar uma corda. Você consegue achar uma corda pra mim? Eu pego, pego. Eu vou procurar aí uma corda pra você. O negócio de música antigo aqui é pesado. Meu Deus, parece aquele relógio que eu tinha pegado aquela vez. Muito pesado. Ah, mas eu vejo a hora que eu puder entrar. Falta apenas seis dias pra começar. De eu poder entrar na escola de herói. Eu não acredito, cara. Entrar na escola de herói. Lá tem treinamento. Tem batalhas. Tem muitos poderes incríveis. Ah, eu tô até vendo. Vou levar essa mala aqui. Meu Deus. Moça. Mala pesada. Cheguei. O que tem nessa mala? Deve ter um corpo aqui. Eu não abriria ela. Deve ter um quilo de água e terra. Aqui, ó. Deixa eu ver pra você o que você me pediu. Ah, uma corda. Agora acho que eu consigo puxar algumas coisas. Olha o que você fez também, ó. Você tá carregando três... Ah, mas... Ainda bem que você já levanta. Eu vou tentar puxar aquele piano. Tem mais duas malas aqui. Não, é só uma só. Ah, tá. Vou tentar puxar esse piano. Vou tacar essa cordinha nele. Não vai. Isso não sai. Isso não sai. Ó, leva aqui. Olha só de cheiro aqui, ó. O cheiro é leve. O cheiro... Vou pegar no ombro. Ah, vou cair no ombro. Ah, não. É mais leve. Ah, leve de plástico. Vai, se quer tranquilo. Tranquilo. Vai. Mas aquele piano não tem como, Armite. Aquele piano é impossível. Não vou conseguir tirar ele dali. Não tem como. Aqui, ó. Tá bom. Piano a gente deixa ver. A gente vê depois. Tá. Se o caso, eu trago até um carrinho pra você empurrar o piano. Ah! Como é que eu vou subir com esse carrinho aqui? Meu Deus, eu vou complicar as coisas. Eu tô te ajudando. Ó, esses troços aqui é leve, ó. Esse negócio de parar. Eu acho que eu vou levar uns dois. Um encarar o braço. Deixa eu levar isso aqui. Vai. Vai. Igual você fez na cadeira. Aí você leva mais dois. Consegui. Rapaz do céu. Quase lá. Quase, quase não. Não tô quase não. Meu Deus. É muito lixo que não acaba nunca. Tá tranquilo. Vem. Desce aqui. Não tá tranquilo lá, não. Vou tentar levar um barril desse. Vou ter que levar assim. Pega, sobe e coloca. Pega, sobe e coloca. Sabe o que eu... Pega. Hã? O que eu ia falar pra você levar? O quê? Coloca. Que tá sem... O quê? Ah, não sei. Tô te entendendo muito bem, não. Vai. Sobe, pega e coloca. Pega e vai. Coloca. Ai, tô... Uh. Tô com o que eu ia levar esse barrilzão. Meu, eu vou deixar... Eu vou deixar o barrilzão aqui mesmo. Ai, ai. Minha cabeça já tá doendo. Ai do céu, Hermite. Ai, minha cabeça tá doendo muito, Hermite. Vai. Ah, Hermite. É o seguinte. Hoje eu tenho que estudar pra prova. Então eu não vou poder ficar muito tempo aqui. Mas eu já carreguei bastante. Amanhã... Tá bom. Então vem aqui, ó. O quê? Carrega... Termina de levar aqui, ó. Esses quatro. E aí a gente... E aí você pode ir pra sua casa aqui, ó. Vou levar os quatro. Dois em cada mão. Vai que isso daí é leve. Aliás, faltou um. Vai. Força. Força. E... Um. Dois. Três. Quatro. Uh. Aí. Agora é o seguinte, Hermite. Eu tenho que voltar pra casa. Tá. É o seguinte. Leve mais água aí, ó. Amanhã, nas primeiras uma hora, eu quero que você venha aqui. Tire todo... Primeiro, eu quero que você tire o bolo. Uhum. Leve esses bolos embora. Aí... Não ir embora pra sua casa, né? Você não vai comer bolo estragado. Aí você pega o papel. O resto de papel. O resto dos ossos. O vaso. E aquela cadeira roxa ali. Tá. Tá bom, então. Amanhã nós... Eu elimino todos os mais leves. Aí só os casos mais pesadão. Ai, ai. Tudo bem, Hermite. Muito obrigado por esse treinamento. Uh. Vamos transformar um herói. Agora eu vou pra casa porque eu tô morrendo. Tchau, tchau. Tchau, Hermite. Ai, esse treinamento tá acabando comigo. Mas, cara, eu... Eu não acredito que eu vou me transformar num herói. Isso não pode ser verdade. Eu estou tão feliz. Ai, só que ainda não vou contar nada pra minha mãe. Eu vou deixar pra contar depois pra ela. E eu acho que eu tô ficando doente. Minha voz já está bem ruim. Ai. Tchim! É, eu acho que eu realmente tô ficando bem doente. Droga. Eu vou falar pra minha mãe fazer algum chá pra mim. Porque minha voz já está quase sumindo. Droga. Ai, eu tenho que voltar pra casa. Eu tenho que estudar pra prova. Voltar do colégio. Ir direto pra praia. Terminar de puxar aquilo. E bom que é só mais amanhã de aula. Ai, não tem mais nada pra eu fazer. É. Ai, eu posso ficar até mais tarde. Até a noite. Pra terminar pelo menos a metade daquilo. Uhum, uhum, uhum. Então, bora pra casa. Vamos lá. Se transformar em um grande herói. Porque começa a minha nova vida. Seria isso? É. Vamos embora. Tchau. 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 Tchau.